Ai, ai, o arroz tá pronto, agora é só acordar o Brad pra curtir aquele clubinho com o meu tiãozinho, ó, fui! Ô Brad Pitt, acorda aí, vamos com o tião naquele clube dele Com talarico, eu não quero ir, a senhora fica dando um mole pra ele Eu sou uma senhora, cala a boca agora, eu não quero ouvir você falando esse assunto aqui em casa Mas moleque atrevido, não vou dar ouvido, levanta da cama e arruma logo o rapaz Ai, ai, hoje eu pego ele, hoje eu trolo ele Moleque, anda e entra, eu não quero ouvir nenhuma piadinha besta Euzi, deti, chegamos, deixa o Brad divertir Tião, olhar a bola, segura essa daqui Nossa, acertou sua mãe agora Nossa, eu não sei nada, Brad, e agora? Por favor, alguém me socorre aqui Cadê o segura se alguém chamar ele? O arroz espalhou todinho aqui Nossa, que vergonha, hoje eu acerto o Brad Ai, que vergonha Enchi a piscina de arroz Ô, Brad, se o meu acertou, eu vou te pegar, Brad Nossa, mãe, ainda bem que a senhora tá bem Mas não foi culpa minha O tião que mandou eu tacar a bola na senhora O quê, Brad? Foi você, tião Que decepção Tião, eu não quero te ver na minha frente nunca mais Você sai da minha vida Se não aparece, senão você vai ver comigo Ai, que raiva É ele mesmo, mãe Aí, a senhora tá vendo, gaguejou Pode saber, culpa no cartório, mãe Ei, mãe, deixa o tião pro lado, mãe Vambora, vambora Esse tião é mó talharico Quer saber? Talharico, bora Maldita hora que eu fui Gaguejar Melei seu clube, hein, tiãozinho Talharico Maldita hora que eu fui Maldita hora que eu fui Maldita hora que eu fui